Já tive o prazer de ser o presidente dessa casa e sempre já aqui colocou, só vou colocar assim, presidente, para os professores de enfermagem, porque é que nós sempre estamos defendendo, porque hoje nós temos a votação aqui de um projeto que o governo Roberto fez e todos nós aprovamos e queremos que seja aprovado hoje, já antecipando aqui esse projeto da TV Câmara. Existem contadições aqui dentro dessa casa, quando o vereador Roberto falou aqui dentro dessa casa, que esse projeto, que essa erro do Legislativo do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver, e aqui você fez a comparação pedra e abatida, que se eu tenho assessor para me assessorar do jeito que o prefeito do Alba Duarte está sendo assessorado, não precisa de assessor para colocar uma vez. Por isso que está aqui hoje todo mundo, presidente, todos os vereadores professores aqui, porque isso aqui não precisava dar ninguém aqui hoje para as coisas, a gente estava hoje em casa, dormindo, preparando o marco aí, para amanhã dar para os seus alunos. Então isso aqui, Sr. Júlio Júlio, a vereadora Adriana falou 12 para a gente, vendo sim, vereador Moral, vendo sim, não estou dizendo que foi o prefeito do Alba Duarte que fez, mas assessores do prefeito do Alba Duarte falaram aqui sim que não ia ter missão para professores, iam ser descolhidos diretamente. isso foi, e tanto é que lá atrás do Alba Duarte, o senhor foi conversado com um vereador, do prefeito Alba Duarte, dizendo para ele que se for para mandar fazer uma defesa do jeito que foi feito, certo, o senhor só chamou esse assunto estúpido, mas não foi, foi admitido para o que foi feito. Então quando o vereador Roberto falou aqui dessa situação, e por que nós queremos aqui, o presidente, hoje eu direitando, porque a Alba Duarte não fica sabendo hoje quem que é os vereadores, quem que é a vereadora, quem trabalha o que nós fazemos, não estou aqui dizendo que esse é o melhor, esse é o pior, mas aí a população não fica entendendo, não fica sabendo o trabalho do vereador, e daí fica esse joguinho, eu defendo, eu dou o tapa, mas isso conta a mão, eu quero estar de bem com os professores, eu não preciso estar de bem com os professores, eu tenho minha mãe que é professora, tem duas irmãs que é professora, e tem acho que uns dez da família Padilha que são professora, e fizeram concurso público, e estão lá, hoje tem minha mãe que já é aposentada, aí no município dela, tem muitos professores que conhecem minha mãe. Eu acho que se o prefeito tem direito de fazer, se o prefeito tem direito de sair à reeleição, se o presidente da república tem direito à reeleição, se nós vereadores podemos sair duas, três, quatro, cinco exemplos, e o pai do Alex Nogueira, que foi 21 anos para a vereadora dessa casa, e ele foi, e poderia ser com 49, então eu acho que independente se gosta ou não gosta, é direito do professor. Se o Pedrinho apresentou uma revenda assim por quatro meses, o professor não pode ser candidato a diretor de escola, por que uma professora que tem 40 e 50 anos de trabalho não pode ser, tem professores aí que eu conheço, e tem um talento meu, inclusive, que a população elegeu ela como diretor de escola, que está há 25 anos aí, como diretor de escola, se não fosse bom, eu estava lá, se nós não fossemos bons, se nós não fossemos bons direadores, nós estávamos aqui o Roberto no quarto mandato, alguma coisa de como ele fez, cinco mandatos, o Cabrinho no terceiro, quarto mandato, eu com dois mandatos, se nós não fossemos bons, alguma coisa, nós agradamos alguém, e não vamos ser os anos, o Jesus Cristo disse que foi especificado, pelo ponto que a palavra tinha de ser ele, e depois não tem uma revenda, então quer dizer, o professor que tem lá, e eu, e eu, e eu, como a vereadora Adriana Costa, antecipou o ponto dela, e aí está antecipando o meu, e eu voto, sim, na emenda com o vereador Galã, com o vidrinho, que eu vou fazer, e eu sou a favor que saia, se tiver cinco, dez, doze mandatos, não interessa, mas eu estou antecipando o meu voto, que eu sou a favor, que as pessoas que já têm uma data com o diretor, com dois, saiam à detenção, sim. Continuando a discussão, não havendo, eu vou fazer uma palavra para o vereador de Maio, que está aqui.